Teu sorriso tá ministrando mais do que mil palavras, teu abraço tá ministrando mais do que mil palavras Às vezes você acha que você não tem nada pra dividir com ninguém, né? Quando a Camila veio, eu não sabia o que ela tava passando, ela foi me contar depois Mas o Espírito Santo me falou naquela noite que ela precisava de um abraço Então quando Deus falar pra você fazer alguma coisa, faz, faz Faz porque você não sabe a importância, às vezes uma pequena atitude tua dentro dos planos de Deus que são muito maiores E eu tô aqui nessa noite que Deus falou, vai, né? E eu falei, Senhor, onde é pra eu estar? E o Senhor falou pra eu estar aqui nessa noite, por isso que eu tô aqui, amém? E é por isso que você tá aqui Eu já viajei em muitos lugares, já estive em muitos lugares Não tem nenhum lugar da face da terra que você saia como você sai da igreja É o melhor lugar da face da terra Mas por que será que às vezes, depois de dois, três dias, você tá se sentindo miserável? Você tá acabado Parece que nada acontece com você, que você até duvida se Deus existe ou não existe Porque você não se alimenta do pão, do pão da vida Do pão Quando Jesus fala o pão nosso de cada dia Claro que nós precisamos alimentar o nosso corpo Mas Jesus tá falando Nos dá uma palavra todos os dias, Senhor Nos dá uma direção todos os dias Nos diz por onde nós devemos ir E é isso que eu vim entregar pra você essa noite Um alimento pro teu espírito Porque às vezes a gente se esquece Mas são os nossos dias, as nossas atitudes aqui na terra Que vão definir a nossa eternidade E às vezes você tá tão preocupado se você é alto, baixo Nessa fase A gente se preocupa tanto Se tá gordo, se tá magro, se é branco, azul, amarelo E a gente perde tanto tempo Ou se priva de tantas coisas Porque saiu uma espinha no teu rosto E você fica constrangido Eu entendo, faz parte da tua idade Mas hoje eu quero que você Mergulhe um pouco mais fundo em Deus Entenda coisas mais profundas que Deus tem pra cada um de vocês que estão aqui A voz que a gente ouve Vou dividir com vocês um texto de Lucas 16, 19 E eu não vou ler a Bíblia, tá? Vou pedir pra vocês lerem Então quem quiser vem aqui na frente Lê pra mim o texto Lucas 16, 19 Vem aqui que você vai ler pra mim até o 31 Porque eu quero que vocês se relacionem com a palavra de Deus Eu sempre indico pra vocês um livro Que até pedi pra colocar lá no Gospel B Que é aquele livro O Homem do Céu Quem aqui já leu esse livro? Você leu, né querida? Eu vou te falar aqui Eu já li esse livro umas três vezes Mas durante a pandemia Quando eu li ele pela terceira vez Teve um momento que eu comecei a chorar lendo o livro Eu chorei muito Porque ele não tinha acesso a uma Bíblia Ele cresceu num país comunista Aonde o Evangelho é proibido Até hoje é proibido Na China E aí a gente precisa tomar muito cuidado Porque vocês Quem aqui Já vota Né? A gente precisa tomar muito cuidado Com as nossas escolhas E hoje na China Até os aplicativos de Bíblia são proibidos E ele ficou dois anos orando E ele é vivo até hoje, tá? O irmão Hum Que é o autor do livro E você vê que é um livro Não é escrito por um autor literário É o registro dele mesmo Que até em alguns momentos ele põe umas músicas Eu indico Fortemente que você leia esse livro E ele ficou dois anos orando Pra que ele pudesse ter acesso a Bíblia Porque no vilarejo que ele morava Ninguém, nenhuma pessoa tinha a Bíblia E a mãe dele até falou Meu, você tá pirando Você tá ficando louco menino Da onde você tirou isso? Porque foi uma coisa que Nasceu no coração dele E aí Depois de dois anos orando O livro começa assim Ele teve um sonho Que vinha um embrulho Num papel vermelho E dentro desse papel Tinha um pão quentinho Tinha um pão Que era entregue pra ele E aí Ele foi acordado Com duas pessoas Batendo na porta da casa dele E ele correu Foi abrir a porta E quando ele abriu a porta Eram dois missionários E eles falaram Nós não podemos falar nada Mas Deus mandou a gente Te entregar isso E era um embrulho vermelho E o que tinha dentro do embrulho Uma Bíblia Era o pão quentinho dele Agora imagina Que A Bíblia Ela fala de um princípio espiritual Que eu fui criada Muito em cima dele Meu pai e minha mãe Falavam muito isso pra mim Minhas broncas Eram todas bíblicas Então eu leio provérbios Eu lembro de todas as broncas Que eu tomei na vida Graças a Deus Por todas elas Que eu precisava E a Bíblia diz assim A alma farta Ela pisa o favo de mel Quer dizer Por que você pode Ter a Bíblia No teu celular Ouvir Você tem rádio Tem televisão Tem Youtube O que acontece? Tua Bíblia fica lá Empoeirando E você não Tem sede De ler a Bíblia Você esquece Quão importante É ler a Bíblia Você despreza Que ali estão Todos os segredos De Deus Pra você Então quem pode ler? Você vai ler? Então lê Pra mim Vamos acompanhar Tá aí no telão Pra quem não trouxe a Bíblia Mas eu vou te dizer Ande com a tua Bíblia Faça da tua Bíblia A tua melhor amiga Na idade de vocês Eu tinha um costume Eu só A gente Uma época mudou de casa E eu sempre dormia no quarto Com o Tige E o Tige ficou muito doente Ele foi dormir no outro quarto E aí eu fiquei com a cama grande Pra mim E aí eu punha a Bíblia Do meu lado E eu dormia com ela Todos os dias na cama Eu me sentia protegida De ter a Bíblia ali Me sentia guardada Então quando eu falo Que a Bíblia É a minha melhor amiga É porque ela é mesmo E você tem que fazer Da palavra de Deus O seu melhor amigo Porque eu Te garanto Nos piores momentos Da tua vida Quando você sentia Abandonado Sozinho Esquecido Quando você achar Que as pessoas Não valem a pena Que O mundo Tá perdido Vai ter tantas Respostas de Deus Nessa palavra Deus vai falar Tanto com você Através da Bíblia Então ande Com a tua Bíblia Se apaixone por ela Leia a Bíblia E a gente vai ler Esse texto hoje juntos Vamos ler Lucas 16 e 19 Pode subir aqui Pode vir aqui Pode ler na tua versão Não tem problema Jesus disse Não Lucas 16 e 19 Lucas Vai Pode ler ali Vai Ora Havia certo homem rico Que se vestia de púrpa E de infiníssimo E que se alegrava Que se alegrava a todos Todos os dias Com grande ostentação Havia também Havia também Certo mendigo Chamado Lázaro Coberto de feridas Isso Que ficava deitado A porta da casa do rico Ele desejava alimentar-se Das migalhas Que caíam na mesa do rico E até Os cães vinham Lamber-lhes as feridas Isso E aconteceu Que o mendigo morreu E foi levado pelos anjos Para junto de Abraão Morreu também O rico E foi sepultado No inferno Estando em tormentos O rico levantou os olhos E viu de longe Abraão E Lázaro junto dele Então Gritando disse Pai Abraão Tenha misericórdia de mim E mande que Lázaro Mole a ponta do dedo em água E me refresque a língua Porque estou Atormentado nesse fogo Mas Abraão disse Filho Lembre-se de que você recebeu Os seus bens Durante a sua vida Enquanto Lázaro Só teve males Agora porém Ele está Consolado aqui Enquanto você Está em tormentos E além de tudo Há um grande abismo Entre nós E vocês Isso De modo que De modo que Os que querem Passar daqui Até vocês não podem Nem os de lá Passar pra cá Então o rico disse Pai Eu peço que mande Lázaro A minha casa paterna Porque tenho cinco irmãos Para que eles lhe dê testemunho Afim de que não venham Também para este lugar De tormento Abraão respondeu Eles tem Moisés E os profetas Ouçam-os Mas ele insistiu Não pai Abraão Se alguém Dentre os mortos For até lá Eles irão se arrepender Abraão porém Lhe respondeu Se não houve Moisés E os profetas Também não deixarão-os Convencer Mesmo que ressuscite Alguém Dentre os mortos Jesus disse aos seus discípulos É só isso? É só até aí Ah tá, perdão Obrigada Viu? Muito bem Então aqui Jesus Traz essa parábola Eu quero que vocês Prestem atenção No versículo 31 Quando Abraão Nessa parábola Fala Pra aquele homem Se não ouvem A Moisés E aos profetas Tampouco Se deixarão Persuadir Ainda Que ressuscite Alguém Dentre os mortos E eu quero te perguntar O tema da nossa Ministração Hoje é Quem Você Tem Escutado Que voz Que você Tem Ouvido Qual é a voz Que tem Dirigido A sua vida Porque as vezes Você fala Eu não consigo Ouvir a Deus E Deus tem Muitos recados Pra entregar Pra você Mas pra isso A voz de Deus Precisa falar Mais alto Do que as outras Vozes dentro De você Mais alto Do que tudo Aquilo que tem Habitado A tua mente Por que Por que será Será que um dia Você está Tão quente E outro dia Parece que você Está tão frio Como se você Nunca Tivesse Andado Com Deus Será Será que são Os teus Pensamentos Será que É o teu Ambiente Familiar Será que São os seus Amigos Eu queria que Você pensasse Um pouco Sobre isso Que voz Que você Tenha ouvido Da última Decisão Que você Tomou Qual foi a Última decisão Que você tomou Escreve aí No teu celular Qual a voz Que te Ajudou A tomar Essa decisão Quem hoje Estava hesitando Se vinha Para a reunião Ou não Qual foi o amigo Que falou Vamos Amigos Que são amigos De Deus Porque as vezes As pessoas acham Que nos conhecem Ou as vezes A gente acha Que conhece Tudo As vezes Você está Numa fase Da vida Porque você Sabe usar Internet Melhor Que teus Pais Você acha Que o que Ele fala É besteira Que teu pai É de uma outra Geração Que ele é Ultrapassado Ou teu pastor E o que Abraão fala aqui Para aquele homem Que tinha tudo Aqui na terra Mas não era Nada Para Deus Fala Fala que Se Nós não Pudermos Ouvir a voz Dos nossos Profetas Não tem Nem A ressurreição Do morto Que vai conseguir Alcançar o teu coração E eu vim nessa noite Como uma boca Profética de Deus Sobre a tua vida Porque eu sei Que o que O inimigo Quer roubar De você Não é só A tua alegria Não é só A tua vontade De viver Mas ele quer Tirar De você A vida Abundante Que Deus Tem reservado Para você Colocando No teu Ambiente Pessoas Que te Levem Para as tuas Piores Atitudes Corambiente Que aquele Rico Rico Para quem? Rico Para o mundo Pobre Para Deus É muito Bom você Ter os objetivos E você Precisa Desejar Ter as melhores Coisas Mas sem Ferir os Princípios Espirituais Não adianta Você Crescer Pisando Na cabeça De alguém Não adianta Você Ter Mas não Poder Dividir Deus Tinha Dado Todos os Dias Da vida Daquele Rico Uma oportunidade Deus Colocou Aquele Lázaro Na porta Da casa dele Para que? Não para ele Se sentir melhor Do que Lázaro Mas para ele Aprender Com Lázaro Aprender Que ele Podia Dividir O pão Dele Que ele Podia Doar Uma Cesta Básica Como nós Fazemos Aqui Todos os Meses Que a Porção Dele Era Boa Que não Era só Para ele Porque Deus Não vai Te dar Nada Que seja Só Para você Porque Quando Jesus Resume A Bíblia Ele fala Todos os Mandamentos São importantes Mas o Maior De todos Eles Qual é? Ame ao próximo Como a si Mesmo E ame a Deus Acima de todas As coisas E quando Jesus conta Essa parábola É porque ele Está nos mostrando Sim Não tenha Dúvida Não Próprio Jesus Cristo Deixou essa parábola Para você Saber Existe Céu Inferno E é aqui Em vida Que nós Vamos construir Uma eternidade Com Jesus Cristo Por isso Não Se preocupa Com as coisas Que as pessoas Pensam E não queira Ser grande Aos olhos De ninguém Não importa Até se Às vezes A tua mãe Te despreza O teu pai Te despreza Ou você É rejeitado Dentro Daquela Grupo De pessoas Que você Quer ser aceito Deus Já te Escolheu A palavra Diz que Muitos São chamados Mas poucos São escolhidos Agora você Precisa Nutrir Dentro De você A verdade De quem Você é Levanta A tua mãe E fala Eu sou Filho De Deus Nem a miséria Humana Que Lázaro Estava passando Anulava Que ele Era Filho De Deus Nada Do que você Está passando Anula Que você É filho De Deus Aquilo Que o Gui Passou Não anula Que ele É filho De Deus E Deus Resolveu Recolher Para si Para que o mal Não dominasse A vida dele Para que o mal Não assumisse Porque Da parte De Deus Sempre A semente Vai ser Boa Sempre Os pensamentos De Deus De Deus Ao teu respeito Serão bons Mas o solo O solo É com você Querido Tem quatro Tipos de solo Aí você Que sabe Se você É beira de estrada Você entra Ouve uma coisa O primeiro Cara que te chama Para fumar uma coisa Ou para você ter Uma noite Acabou Se você É Pedregoso Cheio de pedregulho Tudo para você Para cada solução Você tem um problema Tudo para você É difícil demais Você que vai saber Como é que você Vai viver A tua vida Com Deus Se você Vai ser O solo Espinhento Tudo te fere Tudo você É da turma Do não concorda Deus não te chamou Para concordar Com nada Deus te chamou Para obedecer Está disposto A obedecer Está Então levanta A mãe E fala Senhor Eis-me aqui Ou você Vai ser Um solo Fértil O solo Fértil É aquele Que ouve A palavra E a Pratica E talvez Você está Pensando Puxa bispo Eu queria Tanto praticar Eu queria Tanto me livrar Das drogas Me livrar De um relacionamento Ruim Tóxico Ilícito Não sei Qual foi a cilada Que o diabo Armou para a tua vida Mas as vezes Eu não tenho força Por que? Por que será Que você não tem força? Porque você Não está exercitando A tua fé A vida espiritual Para que ela se torne Forte Ela precisa ser exercitada Todos os dias Você precisa crer Acontece que você Não vai enxergar O mundo espiritual Só que ele Rege Todas as coisas Acredita No que eu estou Te dizendo Eu não estaria Aqui nesse altar Se eu não tivesse Certeza absoluta Que o mundo espiritual Rege a tua vida Rege a minha vida Rege o mundo Ele é dominado Pelo mundo espiritual Acontece que Como você Não enxerga Você não vê O diabo Que vem para matar Roubar e destruir Você precisa usar O poder Da fé E a fé Hebreus 11 1 Que é a certeza Daquilo que eu não E a convicção Do que eu Espero Quero Então Quando eu não vou Alimentando a minha fé Eu vou Enfraquecendo Quem aqui se exercita? Quem são os marumbeiros Aqui dessa plateia? Tipo o Deivão Até de domingo Quer malhar Aí legal Ótimo Você precisa cuidar Do teu corpo Ele é templo do Espírito Santo Não abandona ele Só que no teu corpo Você Enxerga Você vai lá Um mês Dois meses Três meses Daqui a pouco Tem um bíceps pulando Um peitoral Crescendo O teu Sixpack Aparecendo E aí Você quer mais E mais E mais E mais E mais Aí você compra lá Tua proteína Né? Acaba com a Finança da mãe Mas compra Tal da proteína Isolada Do raios Que os parta E como é que é? Dá pra pegar aquele pote E tomar inteiro Num dia? Não É uma dose Depois Então você Vem aqui E você Precisa tomar A tua dose Diária Com Deus Você Precisa Desenvolver A tua Força Espiritual Porque quando Deus falou pra Pedro Pedro Presta atenção O diabo Tá pronto Pra te Peneirar Não Pensa não Querido Que você Vai sair Daqui E amanhã Ou até Hoje mesmo Na tua casa Você vai ser Recebido Com flores Não O diabo Tá prontinho Pra te Peneirar E como Que eu vou Conseguir Continuar Convivendo Com o mal O mal Vai sair Da minha vida Não Aí Por que Que ele Tá aí? Pra você Descobrir Que você É mais Que vencedor Em Jesus Cristo Que Deus Não te Deu Nenhuma Provação Que você Não possa Suportar Mas com Cada Provação Deus te Deu Um livramento Então se Deus permitiu Você passar Por essa Situação Não é Pra te Envergonhar Não é Pra te Entristecer Mas é Pra que Você Tenha Vitória Então ouça A voz De Deus Alimente O poder Da tua Fé Tenha Experiências Com Deus Porque Quando eu Falo Que não Existe Borracha Na terra Que possa Apagar Uma experiência Com Deus Queridos Eu falo Daquilo Que eu Vivi Com o Espírito Santo Não Tenho Uma Borracha Que pode Anular De dentro Do meu Coração Todas As vezes Que eu Clamei O Senhor Me socorreu Todas As vezes Que eu Precisei De um Livramento O Senhor Esteve Pro meu Lado Eu poderia Ficar a noite Inteira Contando Todas As vezes Que a Fidelidade De Deus Se manifestou Na minha Vida E eu Profetizo Que vai Se manifestar Na tua Vida Também Mas a Palavra De Deus Porque a mim Ele se Apegou Com o amor Eu o Livrarei Você está Agarrado No que? Você está Apegado No que? Nas suas Experiências Ruins? Porque da Mesma maneira Que experiência Boa Marca Experiência Ruim Também Marca O problema É que você Não conhece Ainda Quem é A Deus E porque você Ainda não Conhece A Deus Verdadeiramente Você pega Você pega As tuas Experiências Ruins E você Quer Atribuir A Deus E não Tem Nada A ver Com Ele É fruto Da crueldade Humana Das vezes Daquele Que tem Muito E não Pode Dividir Um pouco Agora Quem é Deus Para você? Quem é Deus Para você? Deus É meu Pai Deus É aquele Que me Guarda Deus É aquele Que me Livra Deus É aquele Que me Consola Deus É o meu Amigo Que esteve ao meu Lado Todos os Momentos Mesmo que Ninguém Estava Comigo Ele esteve Ao meu Lado E sabe O que Hoje Eu Agradeço A Deus Por eu Saber Distinguir O que Era a voz De Deus E o que Era a voz De demônios O que Era a voz De demônios Querendo Ocupar O lugar Da voz De Deus Da minha Vida Cuidado Cuidado Que tem Muita Voz Por aí Querendo Ser A voz De Deus Na tua Vida E sabe Quem vai Reconhecer O som Da voz Do pai Aquele Que se Torna Filho Porque Quando Nós somos Verdadeiramente Filhos Não vai ser Mais uma Loucura Para você Deus Fala Comigo Vai ser Inconfundível Inconfundível Quando Deus Fala Comigo Não tem Mais Nada Nada Que se Interponha Entre a Minha Relação E a Voz Do meu Pai E quando Eu ouço A voz De Deus Eu desejo Ter intimidade Com Deus E como É uma Pessoa Que você Quer ter Intimidade Você liga Todo dia Você fala Todo dia Você curte É bom Estar junto Com a Pessoa Agora Por que Que a tua Vida espiritual Para você É um Peso Por que Que lê a Bíblia Todos os Dias Para você É difícil Talvez Você vai Precisar Usar Um Pouquinho De Disciplina Um Pouquinho E falar Não Eu vou Me determinar Vou fazer Um voto Que eu vou Ler a Bíblia Todos os Dias Mas a Hora que Você Começar A ler Aquilo Vai ser Tão Bom Tão Bom Tão Bom Tão Bom Tão Bom Que E quando Você Perceber Você Vai Passar Duas Horas Lendo A Bíblia Quem Quer ter Essa Fome Da Palavra De Deus Em nome De Jesus Eu quero Que o Espírito Santo Avive O teu Interior Para as Coisas Espirituais E você Tenha Mais Sede Daquilo Que realmente Pode matar A sede Do nosso Interior E você Ter experiências Com o Deus Da Bíblia Para você Parar De Querer Ser aceito Por pessoas Ou ser Aprovado Por pessoas Porque O comportamento Daquele rico Eu já estou Terminando Tem muitas Coisas Passar Para vocês Ele era Aprovado Por quem Pelo ambiente Que ele Vivia Porque Ele era Um surdo Espiritual Vivendo No meio De outros Surdos E o que Que Jesus Fala Que quando Um cego Guia o outro Os dois Vão Para um Abismo E Jesus Fala Cuidado Tira Primeiro A trave Dos teus Olhos Para depois Você ajudar O seu irmão O que Jesus está Falando Para de Olhar Para fora O problema É a minha Mãe É a minha Igreja É a minha Família É o meu Corpo É o meu Dinheiro É a minha Situação Social O problema Quantos Culpados Você arranjou Olha para Dentro De você E fala Senhor Eu quero ser Como o Gideão Mesmo Mesmo Sendo Menor Da Menor Tribo Eu quero Ouvir A voz Que me Chama De Homem Valente O Senhor É comigo E a hora Que eu Ouvi Essa voz Inconfundível Como a voz Das muitas Águas Eu vou Me levantar Para fazer Aquilo que Ninguém Fez Na minha Família Eu profetizo Que você Vai ser Aquele Que vai Levar A salvação Para tua Casa Inteira Eu profetizo Que você Vai ter A prosperidade Que a tua Família Ainda não Conhece A alegria Que a tua Família Ainda não Conhece O ministério Que ainda Não se Manifestou Dentro Da tua Família Porque você Hoje está Ouvindo A voz Que te Chama Me Segue Me Segue Me Segue Acontece Que a gente Vive Numa Era Que você Tem tanta Gente Para imitar Ser Influenciado Por tantas Coisas Que você Esqueceu De ser Igual A Deus Seja Meus Imitadores Como eu Sou De Cristo Que tal A gente Ter mais Curtidas Do céu Do que Aqui Na terra Porque o que Dá curtida Aqui na terra Queridos Não é O que Vai te Levar Para a Eternidade Com Jesus Cristo Que tal A gente Amar Como Jesus Ama Perdoar Como Jesus Perdoa Falar Como Jesus Fala Não adianta Sabe aquela História Não sei Se a tua Vó Fala Isso Por fora Bela Viola Por dentro Pão Bolorento Quantas Gente Quantas Pessoas Que você Conhece Assim Por fora Uma aparência Por dentro Uma podridão Eu quero Que você Tenha um Espírito Forte Eu quero Que você Alimente A unção Que cai Sobre a tua Cabeça Davi O dia Que ele Foi ungido Por que Davi Foi ungido Por causa Do Coração Ele não Era de Linhagem Real Ele não Era filho De rei Amigo De rei Ele não Tinha relacionamentos Com tatinhos Nem com Tatões Ele sabia Agradar Uma pessoa Só E se você Agradar Uma Única Pessoa O favor Do rei Dos reis Do senhor Dos senhores Vai se tornar Em sua direção O que importa É Agradar A Deus Porque Agrada-te Do senhor E ele Satisfará Os desejos Do teu coração Quem que você Está querendo Agradar Que voz Que você Está ouvindo Depois que A unção Caiu sobre A cabeça De Davi O que Que ele Teve Uma experiência Com Deus Ele deixou De ser Pastor E mesmo Sem nem Ter sido Chamado Para uma guerra Ele foi Lá para a guerra E falou Pode Sou eu Que vou vencer Sou eu E todas As vozes Falavam Para ele O que Quem é Você Davi Se enxerga Mas ele Falou Não Caiu um Olho Sobre a Minha Cabeça E eu Vou Reinar E eu Vou Vencer E eu Vou Fazer O que Deus Quer De mim Para A gente Terminar Eu Vou Contar Para Vocês A História De Roboão Que eu Vou Carinhosamente Chamar Ele De Roubadão Hoje Roboão Ele Era Filho De Salomão O Sábio Quer dizer Ele Já Era Filho De Rei Ele Tinha Toda Herança Do Pai Dele Ele Já Tinha Aprendido A Reinar Ele Tinha Tudo Para Dar Certo Tudo Mas Primeira Reis Doze Um Fala Assim Foi Roboão A Siquem Porque Todo Israel Se Reuniu Lá Para O Que Para O Fazer Coloca Primeira Reis Doze Um Para O Fazer Rei Tendo Jeroboão Filho Jeroboão Já é Outro Tá Que andava Com Salomão Não vai O Roboão A gente vai Chamar de Roubadão Tá Você não Confunde Os nomes Ouvindo Isso Pois Estava Ainda No Egito Para Onde Ele Fugira Da Presença Do Rei Salomão Onde Habitava E Da Onde Mandaram Chamar Jeroboão Era o Invejoso Que Ficou Sabendo Que Roboão E O Se Ungido Rei Então Veio Do Egito Para Ver O que Ia Acontecer Estão Comigo Né Ele 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 Veio Com Toda Congregação De Israel E Lhe Falaram Teu Pai Fez Pesado Nosso Jugo Agora Pois Alivia Tu A dura Servidão Do Teu Pai E O Pesado Jugo Que Nos Impôs E Nós Te Serviremos O Que Que O Povo Todo Falou Para Ele Nós Te Meu Tamo Com Você Tamo Sabe Tamo Junto TMJ Tamo Junto E Ele Respondeu E De Vós E Daqui Três Dias Vocês Voltam E O Povo Se Foi Agora Versículo 6 Presta Atenção Tomou O Rei Roboão Conselho Com Os Anciões Que Estiveram Na Presença De Salomão Seu Pai Quando Ainda Estava Vivo Dizendo Como Aconselhais Que Se Responda A Esse Povo E Eles Disseram Lê Em Voz Alta Se Hoje Para Sempre O Que Que Os Anciões Falaram Você É Rei Certo Tá Simples Era Simples Ou Não Era Não Tá Fácil Até Aqui Ah Calma Mas Você Vai Dar Um Jeito De Fazer O Simples Difícil Claro Porque Simples Demais Não É Bom É Ou Não É Assim Quem Já Fez Isso Na Vida Glória a Deus Que a Misericórdia O Senhor Se Renova Cada Manhã Porém Ele Desprezou O conselho Que os Anciões Lhes Tinham Dado E Tomou O conselho Dos jovens Que haviam Crescido Com ele E os Serviam Ele Disse O que Que vocês Me aconselham Que eu Responda A esse Povo Alivia O julgo Que teu Pai Nos Impôs E Versículo 10 Os jovens Que haviam Crescido Com ele Disseram Assim Falarás Se O teu Pai Fez Pesado Nosso Jugo Mas tu Alivia Sobre Nós Assim Lhes Falará O meu Dedo Mínimo É Mais Grosso Do que Os Lombos Do meu Pai Versículo 13 12 Veio Pois Jeroboão A todo O povo No Terceiro Dia Arreboão Como Lhe Lhes Ordenava Dizendo Voltai A mim No Terceiro Dia Dura Respostas Deu O rei Ao Povo Por Por Porque Em voz Alta Porque Desprezara O conselho Que Os anciões Lhe haviam Dado E lhes Falou Segundo Conselho Dos Jovens Dizendo Meu Pai Fez Pesado O Vosso Jugo Porém Eu Ainda O Agravarei O Meu Pai Vos Castigou Com Ações Eu Porém Vos Castigarei Com Escorpiões O rei Pois Não Deu Ouvidos Ao Povo E E Aí Assim Versículo 19 Israel Se mantém Rebelado Contra a casa De Davi Até o dia De hoje Tendo ouvido Israel Que Jeroboão Que não tinha Nada a ver Com a história Não era Filho de rei Não era De linhagem Real Não tinha Recebido Promessa De Deus Mandaram Chamá-lo E o Fizeram Rei Sobre Toda Israel Então Vou dar Um pouquinho Do contexto Histórico Só Para vocês Não se Perderem Que eu Acho Importante Isso Aí Jeroboão Que era Um Fulano Lá Na corte De Salomão Um Cara Importante Mas Era um Fulano Ele reinou Sobre as Dez Tribos Que foi Conhecido Como Reino Do Norte E a Capital Era Samaria E por Fidelidade A promessa Que Deus Tinha Feito A Davi O Roubadão Ficou Com o Reino Do Sul Reinozinho Pequenininho Do Sul Que eram Duas Tribos E Meia A Tribo De Benjamim A tribo De Judá E A Meia Tribo De Manassés Quais Conselhos Tem roubado A constituição Que Deus Tem sobre A tua Vida Eu Quero Terminar Com Essa Reflexão Eu Pedi Para você Anotar A última Decisão Que você Tomou Eu Quero Que você Escreva Quais As vozes Que hoje Você Precisa Parar De Ouvir Quem tem Falado Para você Não Ouvir Aquilo Que Deus Tem Para Tua Vida Para Você Quebrar Princípios Espirituais Para Você Romper Com Os Planos Que Deus Tem Para Tua Vida Sabe Queridos Vocês Sabem Que eu Sou Mãe De Quatro Crianças Sabe O que Mais Me Deixa Feliz Quando Os Meus Filhos Me Obedecem Não Porque Eu Quero Impor Nada A Eles Mas Porque Eu Quero Melhor Para Eles Porque Eu Quero Ver A Carol Bem Feliz Realizada Eu Quero Ensinar Eu Quero Transferir Minhas Experiências Para Ela Mas Não Tem Nada Que Me Agrada Mais Do Que Quando Ela Me Obedece E As Coisas Que Eu Falo Para Ela Não É Para Oprim Ela Mas É Para Protegê-la Mas É Para Guardá-la Mas É Para Preservá-la Porque Tem Algumas Coisas Que Eu Já Passei Que Eu Não Quero Que Ela Passe E Tem Algumas Coisas Que Deus Está Vendo No Teu Futuro Que Ele Quer Te Preservar Nessa Noite Através Da Obediência Através Do Temor A Obediência A A A Porque A Gente Acredita Porque A Gente Não Duvida Que Deus Nos Ama Porque Quando Deus Falou Para Abraão Sai Da Tua Terra Deus Tirou Ele De Um Lugar Muito Confortável Muito Bom E Levou Ele Para Um Tempo De Incertezas Que quando Deus fala com a gente É porque Deus quer iniciar um processo Na nossa vida Deus quer começar a fazer Uma obra através de você E que você possa Ouvir a voz de Deus Te chamando hoje Para aquilo que Ele tem para escrever Só você E Deus A tua história com Deus Ela é única querido Mas Deus precisa que você Se levante para cumprir Os propostos de Deus aqui na terra Por que que a palavra de Deus fala que Todas as famílias seriam benditas Através de Abraão Porque Ele pegou aquela bênção Que estava dentro da casa dele E Ele multiplicou para todos nós Assim Deus quer fazer Através de você A bênção que hoje você está recebendo aqui Você vai multiplicar dentro da tua casa Você vai levar a luz dentro da tua casa Porque talvez o teu pai A tua mãe ache que você é um fanático Mas a hora que ele vê Deus em você Ele vai falar Eu quero O que você tem Meu filho Porque você é a carta escrita de Deus dentro da tua casa Dentro da tua escola Dentro da tua família Aonde você vai Porque as vezes a gente quer ser o cara Mas a gente não quer pagar o preço Existe um processo Existe um processo E tudo Que é bom Perfeito E agradável Que vem do pai das luzes Tem um preço a ser pago E eu quero te perguntar nessa noite Você quer Pagar esse preço Hoje com Deus Se você quer Levanta tua mão e fala Senhor Eu não quero mais gastar a minha vida Com aquilo que não define a minha eternidade Eu não quero mais ser roubado no meu tempo Eu não quero ser o roubadão da história Eu não quero mais ouvir conselhos Que roubam de mim aquilo que o Senhor já me deu Já é meu Eu quero ouvir a tua voz Que me coloca em roda de colisão Com o futuro que Deus tem pra minha vida Eu vou te falar as vezes Fazer o que Deus pede É tão mais difícil É mais fácil fazer o que tua carne te pede, querido Mas eu estou aqui hoje Depois de uma vida inteira Andando com Deus Pra que se você puder ver algo na minha vida Você possa enxergar Que vale a pena andar com Deus Que vale a pena pagar um preço pela fé que você tem em Jesus Cristo Que vale a pena obedecer Mesmo quando você não entender Continua confiando mesmo Quando você não enxerga Continua crendo mesmo Quando você não vê Entra no processo que Deus tem pra tua vida Ouça a voz de Deus Meninas Se santifica Deus tem o melhor pra você Você não precisa se prostituir Você não precisa Fazer do teu corpo Um lugar de destruição Se guarda Se preserva Não cai nessa ilusão do diabo Sabe por que meu marido me escolheu? Porque eu escolhi ser santa E ele falou Opa Isso aí é joia rara Isso aí eu nunca tinha visto antes Alguém que não quer Alguém que puder enxergar valor nisso É alguém que vai te dar valor pro resto da tua vida Porque provérbios fala que Ivan é a graça Efêmera é a formosura Mas a mulher que teme ao Senhor Essa será honrada Você vai ser honrada Porque você teme a Deus Limpa Limpa os teus relacionamentos Limpa a tua vida Limpa o teu celular Escolhe Escolhe bem Com quem que você vai andar Com quem que você vai falar Salmo primeiro Quando fala Bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos ímpios Não se detém no caminho dos pecadores Não se assenta na roda dos escarnecedores Não é você estar lá na rodinha Mas você é a santa É eu não sento na roda Mesmo Eu não estou junto Mesmo Na minha época de faculdade A moda era cervejada Eu não sei qual que é a moda hoje Sabe quantas que eu participei? Zero Sabe qual era o meu apelido na faculdade? Tia Fê Tia Zona Tia Chegou a tia Chegou aquela Que tem uma escolha De viver o que Deus tem Para a minha vida Que não estou querendo saber O que o diabo tem para mim Por mais que pareça prazeroso Por mais que possa encher o olho De muita gente Mesmo que as vezes meus olhos Estejam vazios E eu não esteja enxergando nada Eu continuo escolhendo Andar com Deus E eu quero que hoje você tenha Essa experiência com Deus Porque Ao contrário do roubadão Sabe o que Salomão pediu pra Deus? Sabedoria Salomão foi pra onde a igreja estava Ele foi Ele entregou os votos dele Ele entregou mil holocaustos a Deus E ele voltou pra casa dele E naquela noite O próprio Deus apareceu pra ele Em nome de Jesus Deus hoje vai se revelar pra você Nessa noite E Deus falou Salomão me pede O que você quiser O que você quiser Me pede Fala Eu te dou Pede o que queres Que eu te dê Salomão falou Me dá agora Sabedoria e conhecimento Pra que eu possa sair E entrar perante esse povo Pois quem poderia julgar A esse tão grande povo Então disse o Senhor a Salomão Por quê? Ouvi isso no teu coração E não pedisse as riquezas Os bens A honra Nem a morte dos teus inimigos Que te odeiam Nem tampouco pediste Muitos dias de vida Mas pediste sabedoria E conhecimento Pra poder julgar o meu povo Sobre o qual eu te constituí rei Sabedoria e conhecimento Te são dados E te darei E te darei Salomão Salomão desejou Salomão desejou pra Deus A família que Deus vai te dar É pra que você honre a Deus Os filhos que Deus vai te dar Não são teus Você vai criar filhos Para Deus A vida que você tem Não é tua É a vida que Deus Te deu E que você possa viver a tua vida Pra gastar a tua juventude Com Deus E isso não vai ser um peso Vai ser só um fruto Da gratidão Da alegria Da amizade Daqueles Que ouvem A voz Do seu Criador Eu quero que você fique de pé Nessa noite Eu quero que você ponha a mão no teu coração Você feche os teus olhos Talvez você Entrou aqui nessa noite E você tem mágoas E você tem Tristezas Você tem experiências ruins Que te impedem de ter Experiências com Deus Você tem experiências ruins Que te levaram pras drogas Te levaram pro vício Te levaram pra prostituição Eu não sei Que ponto Que você está Mas eu sei Que você chegou até aqui Só de você chegar até aqui É porque você já venceu Essa situação Porque se você não fosse Vencer essa situação Você não estaria aqui Nessa noite Talvez você entrou aqui Olhando pra tudo Que você tem pra enfrentar E você está se sentindo Incapaz A voz do medo Está falando mais alto A voz da insegurança Está falando mais alto A voz da tua Baixa autoestima Está falando mais alto Eu não sei quais vozes Às vezes você tem ouvido Mesmo voz de demônios Em nome de Jesus Hoje você precisa sair daqui E ouvir a voz de Deus Sai do teu lugar Vem aqui na frente Que eu quero orar por você Quem fala em novas línguas Começa a falar em novas línguas E eu quero que vocês Fiquem de joelho aqui E você se precisa liberar perdão Sobre a vida de alguém Feche os teus olhos Não quero ninguém de olho aberto Queridos Esse é o momento teu Com Deus E você vai falar Senhor eu libero perdão Porque essa experiência Não vai mais me impedir De sentir a Deus Eu libero perdão Pra essa pessoa Que me fez mal Eu libero perdão Pra essa pessoa Que me negou O que ela poderia dividir Você vê o coração De Lázaro Sabe por que Lázaro Estava com Deus? Porque ele Não atribuía o mal Aos homens O coração dele Era limpo Não importa Às vezes tem alguém No teu lado Que pode até Te fazer muito bem Mas essa pessoa Te faz mal Você vai agora Falar Senhor Eu libero perdão Eu libero perdão Eu não sei se você Sofreu algo na tua infância Você sofreu um abuso Você sofreu uma agressão Você foi magoado Às vezes dentro da igreja Eu não sei O que aconteceu com você Mas eu sei que hoje Deus está falando Vem Que eu começo Uma nova história Hoje 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 é um dia de recomeço De Deus aqui Queridos Você que fala em novas línguas Começa a falar em novas línguas Oh re, canta-ra vaina Oh re, canta-ra vaina fatunda Bah Oh, Reca-terabarabaya, Su, Reca-terabarabaya Oh, Reca-terabaya, Reca-terabarabaya, Reca-terabarabaya Oh, Reca-terabaya, Su, Reca-terabaya, Reca-terabaya Agora Senhor Todo medo Toda voz demoníaca Toda voz Sentença maldita Toda palavra Lançada sobre a vida dos teus filhos Eu quebro agora Em nome de Jesus Eu desfaço Toda palavra de maldição Lançada contra você Tudo aquilo que amaldiçoou O teu futuro Oh racanteira Barabaia Todo espírito de rejeição Oh recanteira Barabaia Satanás fecha tua boca Agora sobre a vida dos teus filhos Oh recanteira Barabaia Recanteira Barabaia Tem o mover do Espírito Santo De Deus aqui Você que ainda não fala em novas línguas Sai do teu lugar e vem aqui na frente Que você vai ser hoje batizado Eu vou ministrar o Espírito Santo de Deus Sobre a tua vida Oh recanteira Oh recanteira Barabaia Su recanteira Barabaia Ah recanteira Barabaia Agora Senhor Toda dor do coração dos teus filhos Toda angústia Meu Pai Oh recanteira Ah recanteira Barabaia Eu profetizo Eu profetizo que a partir de hoje Inicia o teu ministério com Deus Ah o Senhor vai te dar sonhos proféticos Visões Revelações Agora Senhor Abre o ouvido dos teus filhos Pai Voz de Deus Voz de muitas águas Oh recanteira Barabaia Abre Tira os comichões do ouvido Senhor Fala agora Senhor A cada coração Ministra Espírito Santo de Deus A cada um que está aqui Age com liberdade Heracanteira Barabaia Su recanteira Barabaia Oh recanteira Barabaia Cada um que está ali ajoelhado Que ainda não fala em novas línguas Eu pedi para os nossos pastores Colocar as mãos sobre a cabeça deles Toda igreja Levanta suas mãos E nós vamos agora Ministrar o batismo Com o Espírito Santo de Deus O Senhor Jesus prometeu Falou eu vou Mas eu não vos deixarei só Eu deixarei com vocês O Espírito Santo de Deus Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo No recanteira Barabaia Ah recanteira Barabaia Oh recanteira Barabaia Nós te amamos O Espírito Santo de Deus Está aqui tão forte Ah recanteira Barabaia Eu vou ministrar a presença Do Espírito Santo de Deus Sobre a tua vida Eu vou soprar Sobre a tua vida A hora que eu soprar Esse Espírito Pode falar em novas línguas Porque você vai ser batizado Com o Espírito Santo de Deus Nessa noite Oh recanteira Barabaia Agora Pai Em nome de Jesus Debaixo da autoridade Do nome de Jesus Cristo Deixado aqui na terra Eu ministro o batismo Com o Espírito Santo Para destruir as obras do inferno Para desfazer cadeias Para anulhar grilhões